Aplicação do agente glaseador Natural Glaze Aplique o ácido Alfa Et sobre a área restaurada por 30 segundos. Lave e seque. Aplique o agente glaseador Natural Glaze em toda a restauração com o auxílio do pincel Benda Brush. Em seguida, foto ative por 20 segundos. O Natural Glaze aumenta a longevidade da restauração e proporciona um alto brilho sem interferir na cor final da restauração. Para outras informações, ligue 0800 6026 880 ou escreva para saque.dfl.com.br Aplique o agente glaseador Natural Glaze